Uma canção para falar de amor, né? Acho que quando ganhei esse dom de Deus, foi para isso, falar de amor, vamos falar de amor. Será que fizemos tudo, o que podíamos fazer? Será que dissemos tudo, o que havia para dizer? Será que usamos nosso tempo, como quem não tem tempo a perder? E amamos tão intensamente, como quem tem sede de viver? Melhor resolver tudo aqui, para não se arrepender depois. O tempo não dá volta e meia, nosso presente é aqui, futuro a gente vê depois. A gente colhe o que semeia. Cada novo amanhecer, começa uma nova história. E é preciso estar atento para perceber. Novo dia, nova chance, para consertar os erros, para acertar o caminho e entender. Que só o amor, constrói o amor. Só o amor, constrói o amor. Será que fizemos tudo? O que podíamos fazer? Será que fizemos tudo? Será que fizemos tudo? O que havia para dizer? Será que usamos nosso tempo, como quem não tem tempo a perder? E amamos tão intensamente, como quem tem sede de viver? Melhor resolver tudo aqui, para não se arrepender depois. O tempo não dá volta e meia, nosso presente é aqui, futuro a gente vê depois. A gente colhe o que semeia. Música Cada novo amanhecer, começa uma nova história. E é preciso estar atento para perceber. Novo dia, nova chance, para consertar os erros, para acertar o caminho e entender. Que só o amor, constrói o amor. 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 Música 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 Música